Estamos aqui no Shopping China, cidade de Pedro João Acabalera, Paraguai. Vamos dar uma olhada ali para ver o campo. Shopping muito grande. Coisas originales, tem aqui, originário. E aí, a entrada, que é a fachada do Shopping China. Cidade de Pedro João Acabalera, muito bonita, muitas fontes de água, muita coisa linda. Hoje até que está fraco o movimento, mas às vezes aqui é lotado, lotado. Por isso que a questão da pandemia aí, deu uma paralisada. Mas já está começando. Os brasileiros já estão voltando a fazer compras já. E aí vamos fazer uma... Olha aí, você vê o estacionamento muito grande, coisa de patrão mesmo. E aí, pessoal. Shopping China, Pedro João Acabalera, cidade do Paraguai. Muitas coisas lindas, para vocês terem noção aqui. Olha aí, galera, aqui é as fontes de água. Olha o lanchonete aí, olha. Muita coisa bonita aí. Para vocês terem noção do que é o Shopping aqui. Shopping China, cidade de Pedro João Acabalera. Se você não conhece, vem aqui com você. Cidade muito linda. Muita coisa. Se você quer fazer compra, é uma opção muito boa aqui. Falou? Pra... O que é o Hot Casais? Obrigado.